Um agricultor de 82 anos morreu na última terça-feira, dia 28, após ser espancado dentro de uma roça no povoado em Seada Funda, zona rural de Cajapió. A polícia investiga o caso e trabalha com a suspeita de homicídio. A vítima foi identificada como João Barros, de 82 anos. Segundo informações, ele teria ido para a roça pela manhã. Não voltou até o meio-dia, como de costume. Por isso, os familiares foram em busca do mesmo e encontraram caído no chão. De acordo com informações da polícia, João Barros foi encontrado com hematomas no rosto e lesões nos braços. Após ser socorrido, ele foi levado para o Hospital Municipal de Cajapió e transferido para São Luís. No entanto, de acordo com informações do hospital, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância, na cidade de São Bento. João Barros deixa a esposa e seus filhos.